Aqueles olhares sondantes, de oitivas atentas ao testemunharem aquela curta prédica Aqueles corações bramantes de anseio, fruto de pespegos flagelos Poderia eu ajudá-los com o que sei, ou seriam ainda mais assaltados? Creio ter tudo o que carecem, mas não sei se é preciso, ou espertaria-te nos serviços Conjecturou com seus botões Aqueles lápuses eram simples vilões, e ainda denegavam o uso de novas montarias Preciso tratar disso, o quanto antes Confessou Mima contou a Ursulina tudo o que passara, revelou sobre a existência de Dandara e da possibilidade de ser aceletada para cumprir o munos contra Boitatá Ursulina reconheceu sua imagem no caldeirão, deduzindo referir-se à mesma pessoa Abertura 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 Abertura